Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu tô aqui, neste momento, meditando. Tô aqui hoje como uma dona de casa, uma mulher de Deus, uma serva de Deus, uma mãe, uma avó. E escolhendo esse feijão, eu estou meditando. Porque eu tô catando todo o feijão que tá podre, estou deixando de um lado pra jogar fora. E tô meditando, assim somos nós. Estou meditando, meu Deus, a palavra do Senhor diz assim, que Deus vai vir buscar os seus escolhidos. Por Ele. Quando nós estamos escolhendo um alimento, um feijão, um arroz, nós jogamos o que não presta fora. Lança fora. Aí eu tava meditando. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela disse que Deus vai vir buscar os escolhidos, os apreparados. Nesta manhã eu digo pra você, não vamos deixar chegar o dia, aquela última hora. Aquela última hora. Pra nós se arrepender. Sabe? Aquela palavra tão triste que vai ser assim, apartai de mim. Eu não te conheço. Porque Deus tá dando tempo pra mim. Tá dando tempo pra você. E ele vai vir buscar o escolhido dele. Quais são os escolhidos? Os escolhidos são esses aqui. Esses são os escolhidos. Esses aqui, que tá aqui no canto, são feijões podres. São feijões que não prestam. Tá aqui no canto. Tá jogado, vai ser lançado fora. Aí, esses vão ser o escolhido. Esses vão servir o alimento. E eu digo pra você, nesta manhã, manhã de sábado, vamos se apreparar cada dia que passa. Porque a palavra de Deus disse Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Vinde a mim como estás. A palavra de Deus também disse. Mas ele disse Vinde a mim como estás. Mas ele não falou Fica como estás. Nós temos que ter uma preparação. Nós temos que servir a Deus de coração, de corpo e alma. Não podemos servir a Deus pelas metades. Ah, porque eu vou hoje na casa de Deus porque eu tô aflita. Tô precisando. Tá me faltando algo. Eu preciso de uma bênção. Nós precisamos servir a Deus. Servir a Deus de coração, de corpo e alma. Amém? E eu tava meditando nesta palavra, nessas palavras. O Senhor vai vir buscar os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que são diferenciados. Vai ser separado das coisas do mundo. Vamos cada dia nos separar das coisas do mundo. Amém? Fica com essa palavra neste dia maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.